Tede dos Teclados Louvores ao Senhor Jesus Cristo Ao Rei dos Reis exalvo De todo o meu ser Honra e glória sempre Quero lhe agradecer, Jesus Toda honra e toda glória Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Minha vida entrego Só o Senhor é quem cuida de mim E tudo que eu passo É pra render toda a glória a Ti Minha vida entrego Só o Senhor é quem cuida de mim E tudo que eu passo É pra render toda a glória a Ti Toda honra e toda glória Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E tudo que eu passo